Olá! Olá! Está começando agora o Concurso Público, o programa que mantém você no caminho da aprovação. Hoje você confere a entrevista sobre o CESP com o diretor de negócios Ricardo Bastos. O psicólogo Fernando Elias explica o estudo 30 Horas. A dúvida do Marcelo Mozilli, de Curitiba, sobre quais descontos um servidor tem em seu contra-cheque. A dica do professor Hugo Góes sobre salário de contribuição. A história de Marcos e por que ele optou por estudar para concursos ao invés de fazer uma faculdade. E a previsão de concursos do país. Fique com a gente! O Concurso Público começa agora! Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. A sua casa de preparação para concursos públicos. Agora, Bruno, vamos às notícias! O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou na segunda quinzena de junho edital para concursos oferecendo 534 vagas a candidatos graduados em diversas áreas. O certame oferece também 22 vagas para a Escola Nacional de Administração Pública. O valor das inscrições varia de R$ 90 a R$ 100, de acordo com a função, e deverão ser efetuadas até o dia 15 de julho pelo site do CESP. As oportunidades são para municípios das 5 regiões do país. As provas serão aplicadas em 30 de agosto em todas as capitais e Distrito Federal. Publicada no Diário Oficial de 11 de junho, a Portaria 194, que autoriza 60 vagas para o Oficial de Chancelaria do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores. O certame será destinado a candidatos com nível superior em qualquer área de formação. O Conselho Federal de Fonoaudiologia abre concurso público para Brasília. São 102 vagas para nível médio e superior. Duas delas são para a chamada imediata. As restantes serão para a formação de cadastro reserva. Os cargos de nível superior são dirigidos para analista superior e especialidade fonaudiólogo, com remuneração de R$ 3.500. Já para os de nível médio, assistente técnico e assistente administrativo, a remuneração é de aproximadamente R$ 1.600 para 40 horas semanais. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, até o dia 27 de julho. A taxa cobrada é de R$ 58 para nível médio e R$ 65 para o nível superior. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 9 de agosto. Posteriormente, os candidatos de nível superior serão avaliados com prova de títulos e experiência profissional. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tem sua banca definida. A Fundação Carlos Chagas foi escolhida através de dispensa de licitação. A publicação do edital está cada vez mais próxima. A Escola de Sargento das Armas abriu três editais de concurso, oferecendo mais de 1.400 vagas de nível médio, sendo que 1.260 são exclusivas para homem. As cadeiras são para Sargento de Música, Sargento de Saúde e na área de Combatente, Logística Técnica e Aviação. As inscrições no valor de R$ 70 deverão ser feitas pelo site da Escola de Sargento das Armas, até o dia 6 de julho. Os interessados precisam ter idade entre 17 e 24 anos, nacionalidade brasileira e no mínimo 1,60 de altura para homens e 1,55 para mulheres. Quem optar pelo segmento da música precisa ter aptidão musical comprovada. Os aprovados passarão 20 meses no curso de formação de sargentos e terão uma ajuda de custo de R$ 880. Contarão também com ajuda moradia, alimentação, assistência médica, odontológica e psicológica. O salário poderá chegar ao valor de R$ 3.459. Na busca por estabilidade e condições que tornassem possível o ingresso no ensino superior, Marcos, de 24 anos, começou a estudar para concursos. Atualmente, é oficial de controle externo no Tribunal de Contas do Estado. A atitude incentivou pessoas próximas. Em função dessa conquista... A sua irmã também passou a estudar e hoje aguarda a nomeação. Meu nome é Marcos, tenho 24 anos, eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado. Vou começar agora, no segundo semestre, curso de Direito na URGS. Eu saí do ensino médio em 2008, não sabia para que curso eu faria em vestibular, alguma formação. E resolvi estudar pela estabilidade, pela condição de conseguir um emprego mais rápido, sem experiência, com uma remuneração um pouco melhor do que a média que a gente conseguiria sem essa formação antes. Na verdade, eu desanimei um pouco. Eu fiz, sei lá, uns 15 concursos. Eu tinha feito já vários, eu fazia seguida um em cima do outro, até que comecei a me pressionar muito as pessoas. Estuda, estuda e não passa. Esse tipo de coisa que até é comum para quem estuda com nível alto. Aí eu resolvi fazer um curso técnico lá, meio que estava querendo desistir já. Aí com isso, o pessoal parou de me pressionar e eu comecei a estudar mais tranquilo. Aí em 2012 eu passei em alguns. Na verdade, eu passei primeiro no INSS, que foi em 2012, mas eles demoraram muito para me nomear. Eu acabei sendo nomeado, faltando três dias para acabar a validade, já em 2014, que foi a minha primeira nomeação. Na mesma semana saiu a nomeação da Defensoria Pública, que eu tinha feito em 2013. Aí três meses depois, eu fiquei três meses no INSS, em Alvorada, lá. E três meses depois fui para o Tribunal de Contas, que é onde eu estou lá até agora. Inicialmente, assim, meus pais não tiveram a oportunidade de estudar. Então foi bem complicado, assim, eles queriam que eu trabalhasse, óbvio. Eu fiquei meio contra a vontade, assim, só estudando. Uma condição meio complicada. Até que depois eles começaram a entender como é que funciona. E hoje eles apoiam lá, minha irmã, inclusive, estuda, eles apoiam bastante. Eles estão muito felizes, assim, muito felizes. Inclusive eles foram na posse no tribunal, lá tem uma certa solenidade, lá. O presidente gosta, é bem legal. Eles foram... A minha irmã, ela pegou como exemplo, assim, né, dá para dizer. Porque ela via que eu estudava, estudava, estudava e não demorava para passar, não passava. Aí depois da nomeação, que ela viu, não, a coisa funciona. Eu vou me esforçar que vai dar certo. E ela começou a estudar bastante. Inclusive ela tinha estudado um comigo lá, que a gente nem esperava mais ser nomeado. E acabaram me nomeando. Aí eu dei minha vaga, passou mais algumas lá e ela é a próxima, assim. Então ela pegou como exemplo, assim, e está para ser nomeada. Eu agora, eu passei no curso de Direito da URGS, lá. E eu quero, mais para frente, ver qual carreira que eu vou seguir. Eu não tenho ainda uma pretensão fixa, assim, qual, o que eu vou seguir. Mas alguma coisa jurídica. Eu acho que a principal coisa, assim, é tirar o drama da situação. Tem coisas que não tem drama, assim, muitas pessoas meio que exageram. Então tem que procurar, sei lá, focar na solução das coisas. E não ficar buscando drama, assim. Muita gente faz isso, um beijo fazendo isso. Eu estou muito feliz onde eu estou lá. Um ambiente muito bom, trabalho muito bom. Mas sempre a gente pode melhorar, né? Eu não tinha, assim, um conhecimento da área do Direito, assim. E eu conheci justamente estudando para os concursos. Então é uma coisa que me abriu, assim, um caminho que é onde hoje eu quero seguir. Uma coisa não foi planejada, assim. Uma coisa que eu aprendi meio na marra, assim, e acabei gostando. Assista agora a dica do professor Hugo Góes, de Direito Previdenciário, sobre salário de contribuição. Um dos assuntos mais importantes dentro do conteúdo de quem estuda para os concursos da Receita Federal. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Hugo Góes e darei uma dica para você que se prepara para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu sou professor de Direito Previdenciário. Qual a matéria mais importante, qual o assunto mais importante de Direito Previdenciário para quem se prepara para o concurso da Receita Federal? O assunto mais importante é salário de contribuição. Por quê? É importantíssimo estudar salário de contribuição porque isso é a base de incidência das contribuições previdenciárias do segurado. Então, é importantíssimo que um Auditor Fiscal da Receita Federal entenda perfeitamente quais são as parcelas que integram e não integram o salário de contribuição. Então, fica aqui essa dica. Não esqueça de estudar salário de contribuição. E agora, a Lucila vai nos apresentar a previsão de concursos. O calor persiste para concurseiros na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura Municipal de Araruama abriu mais de 1.700 vagas para cadastro permanente. O edital é para todos os níveis, incluindo o fundamental incompleto. Atenção! As inscrições se encerram dia 30 de junho. Interessados podem se cadastrar pelo site da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, organizadora responsável pelas etapas seletivas, ou na sede da própria Prefeitura. O custo é de R$ 60, R$ 70 ou R$ 90, de acordo com o cargo, podendo se inscrever para mais de um. Professores do estado de Rondônia, fiquem ligados na educação indígena. O estado é o segundo a realizar concurso público para a contratação de professores indígenas e técnicos em educação, coordenado pela Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos. As inscrições encerram dia 5 de julho. São 130 vagas de cargos efetivos. O certame inova com a reserva de 20 postos de professores de nível especial. Os salários variam entre R$ 872,00 para técnico educacional e R$ 2.016,00 para professor. A Prefeitura de Palminópolis, no estado de Goiás, abriu 24 vagas, divididas entre médicos e salva-vidas. Para concorrer à vaga de salva-vidas, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental. Os interessados deverão se inscrever até o dia 30 de junho no site da Prefeitura. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 80,00. Na região sul, chove vagas em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A Prefeitura abriu 284 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame tem validade por um ano. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de julho no site da empresa organizadora. O valor das inscrições varia entre R$ 15 e R$ 17,00, de acordo com o cargo pretendido. Tempo firme para os concurseiros no município de Paulino Neves, no Maranhão. A Prefeitura local disponibiliza 74 vagas, divididas entre níveis fundamental, médio e superior, em diversas áreas de formação. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho no site da Consulpan. Você estuda, estuda muito e mesmo assim acha que não está rendendo? Pois é, Lucila. No Opinião de Quem Sabe de hoje, o psicólogo Fernando Elias orientará como organizar melhor o seu tempo. Olá, guerreiros. Tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre a questão do estudo 30 horas. O que é o estudo 30 horas? Há um tempo atrás, um banco lançou essa questão de você ter um serviço disponível durante 30 horas. E muitas pessoas naquela época também começaram a achar que tinham que estudar ao longo do dia e ao longo de 30 horas. Ou seja, não existe nem essa carga horária no dia para que vocês, enquanto guerreiros, possam levar adiante. Então faça o seguinte, faça um bom planejamento, uma boa organização. Não tentem fazer esse estudo 30 horas, porque certamente vai chegar no final da semana, ou mesmo do dia, e você não vai ter um rendimento como você está buscando. O estudo deve ser feito de acordo com a sua condição, de acordo com aquilo que você tem de orientação, dos seus professores, do seu planejamento, porque isso vai fazer com que você tenha maior tranquilidade, vai diminuir todo e qualquer tipo de ansiedade, medo, angústia para a hora da prova, e também para esta construção que você precisa fazer. Então, preste atenção. Não faça do seu estudo um estudo 30 horas, como um dia esta propaganda foi veiculada, e de alguma forma acabou gerando uma ansiedade, um estresse bem grande, porque as pessoas achavam que tinham mais tempo ao longo do dia do que necessariamente elas têm para poder produzir. Tanto no seu trabalho, quanto no seu estudo. Estude com tranquilidade, faça a sua parte, não faça 30 horas, que você certamente vai chegar onde você quiser. Valeu gente, até a próxima! Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao seu tempo de estudos? Ou qualquer questionamento sobre concurso? Selecionaremos semanalmente um vídeo. Envie para o nosso WhatsApp. É só adicionar o número abaixo. Agora, Bruno, vamos assistir a pergunta do Marcelo Mozzilli, de Curitiba, e em seguida, a resposta do professor Cristiano de Souza. Olá, meu nome é Marcelo Mozzilli, sou de São Paulo, mas atualmente moro em Curitiba. A minha dúvida é a seguinte, os valores de remuneração que saem nos editais, eles são valores brutos ou líquidos? Se forem valores brutos, quais são os descontos que serão inseridos? Olá, meu querido Marcelo, estamos aqui para responder a sua pergunta. Então, a pergunta fantástica que, bem da verdade, passa pela cabeça de diversos candidatos em concurso público. Para aproveitar esse momento, esse espaço, eu fui procurar essas informações nos três poderes, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, até para auxiliar a todos. Evidentemente, hoje os editais estão trazendo o valor da remuneração bruta, ou seja, o valor bruto. Mas não é o valor bruto como um todo. O que eles estão trazendo no edital? O valor do vencimento mais as gratificações e vantagens, que são de forma genérica, estendidos a todos. Não estão aí, evidentemente, aquelas vantagens ou gratificações, melhor dizendo, de caráter personalíssimo. Então, nós temos lá o valor bruto, que é aquilo que é estendido a todos, a exemplo do auxílio alimentação, que é aplicado a todos os servidores daquela carreira, daquele quadro. Naturalmente, isso é agregado na remuneração como um bruto. Naturalmente, que depois que você ingressar no seu cargo público, você terá acesso, então, e poderá gozar de algumas vantagens pessoais. Se você tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, isso tudo lhe será agregado na sua remuneração. Se você tiver curso de capacitação depois interna, tudo isso lhe será agregado. O que vem de desconto, então, em relação ao contra-cheque que não está no edital? O edital não traz os descontos, né? Só traz aquilo que traz como benefício, digamos, para alegrar o candidato. Os descontos são aqueles descontos dos tributos oficiais, imposto de renda e contribuições do cargo. É claro que a base de cálculo em relação às contribuições e também ao imposto de renda, elas vão sofrer variações de acordo, então, com a faixa da remuneração e de acordo com o ente federativo, se é da União, se é dos Estados, se é do DF ou se é do município. Mas como base, certamente você sofrerá, então, o desconto das contribuições para o regime próprio de previdência social e também do imposto de renda de acordo com a sua remuneração. O que eu posso garantir para você é que eu fiz um comparativo entre o valor das remunerações iniciais dos cargos e também os próximos cinco anos dos três poderes. Eu peguei lá no portal da transparência os contra-cheques de 40 pessoas para comparar, então, essa progressividade. É muito interessante. Logo nessa carreira, você, de repente, possa achar que não é muito legal o cargo. Mas, olha só, depois na progressão, em que você terá, então, o aumento das suas remunerações nas progressões e, talvez, até mesmo uma possível promoção do seu cargo, agregando algumas vantagens pessoais, você vai dar um salto fantástico. Melhor ainda, no final da sua carreira, você terá, então, um ganho extraordinário em relação à remuneração inicial. Eu quero dizer para você que vale muito a pena, nesse momento, olhar um pouquinho mais à frente, nos próximos anos, ou até mesmo ao final da sua carreira, que o seu cargo será realmente muito vantajoso. Nesse momento que a gente estuda, vale a pena agora quebrar a cabeça, se esforçar muito, mesmo que dê início, você sofra aí alguns descontos em relação ao imposto de renda e contribuições, mas, ao longo, você terá a certeza que poderá botar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ok? Um grande abraço para vocês, boas provas, bons estudos e até mais! No concurso em pauta de hoje, entrevistamos o diretor de negócios do SESP, Ricardo Bastos. Ele esclarecerá sobre o projeto da Lei Geral dos Concursos, além de comentar sobre a formulação de questões da banca, razão que a torna tão respeitada entre os concurseiros. Olá, amigos concurseiros, tudo bem? Hoje, o concurso em pauta foi recebido pelo Ricardo Bastos, aqui em Brasília, que é o diretor de negócios do SESP. Joia, muito obrigado por disponibilizar o tempo do senhor. Eu queria saber, o SESP parece fazer com que o aluno vá além da decoreba, exigindo uma interpretação mais aprofundada dos conteúdos. Vocês acham que é isso que faz com que o SESP seja tão temido de quem vai prestar um concurso? Essa questão do temor, não sei se é mito, né? Não sei se realmente os candidatos nos temem, né? Eu acho que, na verdade, o candidato muito proficiente, ele não tem nada por que temer o SESP, né? Porque, afinal de contas, eles têm passado nos nossos concursos. A nossa prova, ela é, então, interdisciplinar e contextualizada. Quer dizer, na verdade, ela não vai medir só conhecimento. Talvez esse seja o mito aí do temor que tem com o SESP. O SESP não avalia apenas conhecimento do candidato. Ele avalia também habilidades e competências desse candidato para verificar se ele atende aquele perfil que foi definido para o cargo. Por que a opção pelas questões de certo e errado? Existem, basicamente, dois modelos de prova objetiva. Um modelo mais popular, que eu digo como múltipla escolha, e um modelo certo e errado, que o SESP praticamente criou, que a gente colocou no mercado e outras organizadoras hoje já estão adotando, né? O modelo de múltipla escolha, ele tem alguns problemas. Veja só, ele é um modelo em que você tem um comando agrupador, né? E quatro ou cinco opções de resposta. Sendo que, apenas, vamos supor que seja de cinco opções, né? Então, você tem um gabarito, ou seja, a opção correta da questão, e você tem quatro distratores, que são as opções incorretas, ok? Muito bem. Teoricamente, o candidato não precisa julgar todas as assertivas. Ele pode julgar, né? Teoricamente, ele responde a questão fazendo um único julgamento, que é dedificar o gabarito. Então, você tem cinco assertivas para serem julgadas, no entanto, com um julgamento apenas, ele responde a questão. Certo? Se fosse prova de itens, ele teria que julgar um a um. Porque poderiam estar todos certos, todos errados, ou alguns certos e outros errados. Então, numa prova de itens, o número de julgamentos que o candidato faz ao longo da prova é muito superior. Então, isso reflete em uma avaliação mais apurada do candidato. A gente entende que a prova é uma medida de proficiência. Então, é uma medida mais precisa da proficiência do candidato. Outro problema que acontece com a múltipla escolha é que a banca é obrigada a elaborar uma assertiva correta e quatro distratores, ou seja, quatro assertivas erradas. No entanto, essas assertivas têm que ser, ao mesmo tempo, erradas e plausíveis. E, às vezes, a banca tem dificuldade de elaborar. A gente sabe que é difícil você elaborar quatro assertivas que sejam, ao mesmo tempo, erradas e plausíveis. Então, a prova de múltipla escolha, ela enseja a elaboração de assertivas implausíveis. Coisa que não acontece no certo e errado. Aí já é meio a meio, já não é um quarto, um quinto para cinco. A proporção é mais ou menos meio a meio. Além do mais, a prova de certo e errado tem outra vantagem. Ela é mais pontuada, porque você pontua a cada item. Enquanto que na prova de múltipla escolha é ponto por questão, no certo e errado você pontua. Todos os itens são pontuados, o que significa que a prova é mais pontuada que a prova de certo e errado, o que significa também que a possibilidade de empate na última colocação é menor. Então, ela tem uma série de vantagens com relação ao modelo de múltipla escolha. É, tem até, inclusive, técnicas de chute para modelos de múltipla escolha que tem um índice alto de assertivas quando tu vem parte daquele pressuposto isolar as questões totalmente sem sentidos, que não se aproximam, geralmente ficam umas duas ou três parecidas. A prova de múltipla escolha, o candidato pode acertar por eliminação e não porque ele identificou corretamente o barbarismo, entende? Isso não acontece na prova de certo e errado. Me parece, então, que os alunos que estão mais preparados, eles gostam da prova e quem está começando ou é talvez aventureiro, vou tentar um concurso, não se sente tão acomodado. Eu acho que é meio mito, assim, eu acho que quem nos teme é o candidato pouco proficiente, porque ele não vai passar a nossa prova. Eu acho que o candidato muito proficiente, aquele que realmente é o que o órgão público quer contratar, ele não tem nada a temer do certo, pelo contrário, ele até gosta que seja o certo. Eu já vi muito candidato, aliás, eu já vi candidato dizer que se inscreveu no concurso porque era o CESP, se não fosse o CESP, ele não se inscreveria. Alguns estudiosos das bancas dizem que vocês costumam equilibrar o número de questões certas e erradas. Isso é verdade? Veja só, a prova, como eu já falei antes, ela é um instrumento de medida da proficiente. Então, com um instrumento de medida, ele tem que estar calibrado. Qualquer instrumento de medida tem que estar calibrado. Então, para estar calibrado, a nota mais provável do candidato que marcar 100% do gabarito ou acaso, tem que ser zero. E para isso, então, uma das condições para que isso aconteça é que o gabarito esteja balanceado. Entendi. Então, uma prova complexa que seleciona o aluno mais bem preparado não deve ser temida, deve ser focada e estudada para que o aluno chegue bem preparado nela. Isso é um critério muito rigoroso. Você, um errado, anular uma certa, etc. Mas para o candidato também não ficar preocupado com esse rigor todo, a gente calibra, na verdade, também a nota de corte. Então, a nota de corte nesse cenário, quer dizer, nesse modelo em que tem uma prova de certo e errado com apenação um para um, é uma nota de corte mais suave que outros modelos. Por exemplo, um modelo de múltipla escolha, sem apenação, é muito comum você exigir que o candidato consiga 50%, 60% da pontuação máxima. No modelo de certo e errado com apenação para um, a gente costuma pedir 30%. Entende? Por que 30%? Porque já é um estudo que nós fizemos ao longo dos anos, que mostra que é uma nota de corte alta o suficiente para evitar que o candidato não proficiente passe, mas baixa o suficiente para garantir que também não tenha sobra de vaga no concurso. Na PL 232 de 2003, existem dois dispositivos que nós consideramos muito importantes, que são o prazo entre a publicação de um edital e a prova e o local das provas para quando mais de 50 candidatos. O senhor pode esclarecer um pouco esses pontos para a gente? Existe um projeto tramitando na Câmara Federal, ele está nesse momento na Comissão de Construção e Justiça da Câmara e, se ele for aprovado da maneira que se encontra hoje, haverá um prazo mínimo entre o edital e a prova de 90 dias. Então, isso é muito bom para os candidatos, para eles não terem mais tempo a se separar para as provas. Esse é o primeiro ponto que você perguntou. O segundo ponto, existe também nesse projeto um dispositivo que diz que a prova tem que acontecer em todas as capitais que tenham pelo menos 50 candidatos inscritos. Então, os concursos da esfera federal vão começar a ser empolverizados em diversas capitais do país. Isso também é bom para o candidato, porque ele vai fazer a prova mais perto de casa, e atende a um princípio constitucional chamado princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Como é que o CESP encara os recursos e como funciona o trâmite deles? A gente tem que encarar o recurso como uma fase normal de qualquer concurso. O candidato tem direito de interpor recurso em todas as fases do concurso, seja prova objetiva, discursiva, prova oral, títulos, etc. Então, é sempre uma etapa normal dos concursos públicos. O CESP encara com muita seriedade o recurso, a gente avalia todos os recursos que são interpostos. Primeiro, o recurso é interposto por via eletrônica, no site, quer dizer, qualquer candidato, em qualquer lugar do mundo, ele pode interpor recurso. E a gente avalia todos eles e avalia a pertinência, quer dizer, se o recurso for pertinência, ele é definido e aprovido. Ricardo, muito obrigado pelo tempo disponível. Eu que agradeço o convite para participar do programa, saúdo aí todos os ouvintes. Esse foi o concurso em pauta recebido aqui em Brasília pelo professor Ricardo Bastos, diretor de negócios do CESP. O concurso em pauta fica por aqui e até a próxima. O concurso público termina aqui, mas continua na internet. Para assistir novamente este programa, basta acessar nossos canais na web. Faça parte enviando suas dúvidas, curtindo nossa página e participe para estar sempre bem informado. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro, a sua casa de preparação para concursos públicos. A Casa do Concurseiro, a sua casa de preparação para concursos públicos. A Casa do Concurseiro, a sua casa de preparação para concursos públicos.